Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri É um bom lugar aqui ó Mais puxas por causa Olha esse aqui Mas a gente vai ter um lugar de ficar aqui Olha essa aqui Tchau É, solta Mas eu nem vou demorar a vontade Para mantermos um casamento Sem dar volta né A gente vai ver se eu não me engano. Vai vir aqui assim. Não sei. Não sei. Não sei, acho que... Não acho que não é uma perna. Não acho que não sei. Não sei, não sei. Não sei. Não sei. Porque você vê... Né? Agora você não sabe. Porque você não sabe. Né? Isso está super nossa. Eu estou passando. Eu estou muito bem. Eu estou muito bem. Agora é só uma pra ser. Agora eu não tenho que ir. Eu não tenho que ir. Quando eu venho para a África. Eu estou muito bem. Então você sente muito pesado. Não, não. Não sei. Eu 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 nunca me esqueci. Eu não sei. É assim. Parece que é muito baixo. Eu não sei. Essa roda. Eu não sei. Eu não sei.